E aí pessoal, eu novamente aqui com a Thunder. Dessa vez eu vou estar voando com este caça, o P-47, ou se preferirem Thunderbolt. Há dois tipos pessoal de caça que eu mais gosto aqui na nação americana, é o P-51 e o P-47. E de uma próxima vez eu posso estar trazendo aí o P-51, né? Por que não? Mas caso queira, deixa logo abaixo aí nos comentários, beleza? Mas voltando a falar aqui do P-47, ele foi projetado inicialmente para escoltar bombardeiros de alta altitude. Mas por causa do alcance limitado, não teve muito sucesso aí, né? Nas missões. Ah, então quer dizer que este caça aí não presta? Que é um caça ruim? Tem nada, né? Lógico que não, é longe disso, né? Ele é um excelente interceptador de bombardeiros aí. E por que será, hein? Olha aqui, ó. Quatro. Quatro metralhadoras, ponto e cinquenta em cada asa. É o bichinho que tocava o terror, né? Não era fácil não, hein? É o bichão mesmo, hein, doido? Então os bombardeiros alemães quando viam, eles caçavam aí na sua retaguarda e se borravam todinho. Olha só, né? Então ele é um excelente avião e vamos estar voando aqui com ele hoje, né? E se você está aqui até agora, aí pessoal, deixa aí o seu like ou dislike, não tem problema não, né? O que importa é que você está aqui. E por favor, se inscreva aí no canal. Estou começando minha jornada agora aqui no YouTube, né? E preciso do apoio de vocês. E como posso apoiar você? Se inscrevendo aí, né? E além do mais, eu vou estar trazendo novos vídeos, né? Pelo menos um por semana. Então vamos chegar, deixar de papo e vamos começar, né? Iniciar aqui a batalha. Eu vou fazer aquele corte para o vídeo não ficar longo, né? Porque geralmente demora aí até um minuto para achar a partida, né? Então eu vou fazer aquele corte e já retorno aqui na gameplay. Beleza? Então, segure aí. Já estamos de volta e estamos aqui em uma altitude bem elevada, né? E logo à nossa frente ele tem um bombardeiro alemão, o ME-2004. Então vamos lá atrás dele, né? Vamos ver o que dá para a gente fazer. Olha só, olha o P-47, lindão ele, né? Interessante que tem muitas curiosidades sobre o P-47, né? Uma delas é que ele foi o maior e o mais caro avião da Segunda Guerra, né? E se tratando de caça, né? Então ele foi o maior caça e também foi o caça mais caro. E foi muito utilizado, né? Tanto que a nossa força aérea utilizou ele também durante a Segunda Guerra Mundial e os conhecidos Centapua, né? Então vamos encostar lá para ter pedido de vista aqui, né? Mas acho que ele está descendo ali, então vamos atrás dele. Vamos pegar lá o alemão. Está de olho aqui, que tem alguns caça logo abaixo ali, né? Mas vamos focar aqui no alemão ali embaixo. E estamos perdendo, né? A classe aqui está boa para a gente, não. É assim mesmo. A nação alemã geralmente é superior à americana. Pronto, já pegou fogo. Vamos subir aqui. Deixar um pouco aqui a altitude. Fazer o segundo ataque. É, minha amiga, vocês... Criador 1.50 aqui faz um estrago miserável. Ele vai cair. Ele já era, já para ele. Ele já era. Mas vamos continuar, né? Para a gente ganhar mais aqui. Pronto. Já foi. Vamos subir aqui e ganhar mais altitude. Meu Deus. Só tem eu aqui, ó. Aqui já era. Nossa, até pousar ali... Iniciar outra partida para não perder o avião. Ah, tem um P-47 alemão ali, ó. Ele está vindo a milhão ali. Vamos ver se conseguimos escapar dele. Está dando muito certo. Não, vamos ver para a nossa aqui, nossa base. Vamos para a base. Vamos apelar para a base. São dois, são dois caças. Não tem como, né? Vamos apelar para a base. Localizar aqui a base. Esse avião ali, muito resistente, né? Para a força de energia, né? Olha só, mais de 800 km por hora. E já aguenta bem, né? Vamos ejerrar muito também, né? Parece que vou ser derrubado, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Safado Vamos ver se a base não dá para me ajudar um pouquinho Só essa partida está praticamente perdida É impossível fazer mais alguma coisa aqui São todos contra um, não dá Eu vou pousar aqui Recuperar o avião e iniciar outra partida Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito caça Não dá para continuar não Então vamos pousar aqui E iniciar outra partida Só fazer aqui Mandei um pouco a velocidade Tá na falta Vou colocar mais trânsito Mandei um pouco a velocidade Vamos ver se você ainda não joga o Hortanda Eu vou deixar fixado aí E já iniciamos aí outra partida Então não saia daí não Vamos começar outra partida agora aqui Bem pessoal, já estamos de volta Vamos ver se nessa partida aqui Temos um pouco mais de sorte E vamos lá Espero que a equipe aqui seja um pouco melhor Ah, lembrando, se você ainda não joga o Hortanda Eu vou deixar fixado aí um link Para você baixar É totalmente gratuito Viu pessoal? Então se você utilizar esse link aí Você ganhará 50 Golden Eagle É a moeda premium do jogo E faça isso E venha jogar com a gente aqui Então vamos voltar aqui para a partida E vacilar aqui A gente pode ser derrubado Então vamos ver como é que está aqui Um IAC Um Italiano Um G-55 Um alemão ali Vamos naquele avião ali Atrás lá do nosso bomber lá Vamos tentar ajudar ele Parece que o nosso sistema está jogando um pouquinho melhor Temos aí um pouco de vantagem Não vamos cantar a vitória ainda Vou chegar primeiro para o 190 Vou pegar mais o herói que deu A linha atrás de mim Amém E agora nada. Olha só, pessoal, que bonito, né? Por isso que eu gosto, um dos motivos, né? Como ele tá gostando bastante do P-47 por conta do capricho, né? Aqui do cockpit. Pra mim é o mais realista que tem. Até mais do que o P-51, né? É muito bem feito. E também um belo avião, né? Muito bonito também. Estamos chegando aqui na aeróbora. Opa, será que é ele ali? Parece que é ele, né? Vamos mergulhar lá. A chance de a gente ser abatido é muito grande, mas... Já tá é morto, olha lá. Parece que foi vir. É, essa partida aqui não foi lá essas coisas não, né? Embora a gente desceu, né? Não fiz grandes coisas, né? Vamos para a próxima. Vamos terminar aqui. Caramba, velho. Ela explodiu na minha frente. Meu Deus, começou bem, viu? Começou bem demais. Vamos fazer essa aqui coisa. Ah, beleza. Vamos ganhar o Speed aqui. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui na outra parte aí. Meu Deus do céu. Não está atirando em mim aqui, já me viram. Pronto, derrubado. É um matador de longas. Outra bioga abaixo, não sei se é bomber ou se é caça, mas está bem para cá. Só o pontinho preto também. Vamos lá atrás. Também é um bomber. Vou pegar aqui um mergulho para acertar o que vai escondê-lo no meio. Já está todo zoado. Mais um segundo ataque. Combertação resistência do single. Agora latenca, mas nasездãsтоondas couldno atacar. Passar uma ruíng direita como setembro. Vou voltar a ganhar o speed aqui Já tem um, dois, três, quatro, quatro Já tem dois bombéis pra ser derrubados Ó, tô vendo o outro ali Só o pontinho preto também Vamos ganhar mais altitude Porque ele tá bem alto Entrou nas nuvens, eu acabei perdendo de vista Mas tudo vem, dá pra gente tentar localizar novamente Então, vamos lá Tchau, tchau. Ah, era. Ah, é coisa, viu? Ai, tchau, é ladrão. Mas beleza, vamos parar por aqui. Obrigado, pessoal, por vocês terem assistido o vídeo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.